Anderson Lopes passa, Walter, lindo lance, puxou, voltou, ficou sem ângulo, tem o Eduardo, outra espetacular jogada, Walter disparou uma bomba, a bola raspou na trave e saiu lá do outro lado. Maravilhosa jogada do Walter, faz o torcedor se levantar para aplaudir o camisa 18 do Atlético. Mais uma vez para você, grande momento do Walter do jogo. Fez a inversão até o Walter, marcação do Ezequiel, Walter levantou para o Vinícius na área, ajeitou, André Lima preparou, Otávio está de frente, bateu a bola, desviou. Gol! Mas na consciência, na bola, bem trabalhada na área, Walter levantou, Vinícius ajeitou, André Lima preparou o último toque, o Otávio disparou a bomba, Ela desviou no Rafael Silva e venceu o Luiz. Um para o Atlético! Zero para o Criciúma!